Salve meus amigões, como é que vocês estão? Vocês estão bem, vocês estão suaves, vocês estão tranquilos? Se estiver tranquilo, melhor ainda meu crime, porque a gente hoje vai assistir algumas batalhas de rima e eu sei que você está feliz com a minha presença, eu espero. Então bora lá reagir mais algumas batalhas, se inscreva no canal Rimas Flow HD, é isso mesmo. Bora, bora reagir seus lindos, bora, bora, vocês querem assistir essa? Fala sobre remédio, você toma um lean, parceiro sem maldade, você pode assim, até tentar, eu tenho uma farmácia, quero ver, vem contra mim, porque a farmácia é de rima, sem maldade, sou do sarja preta, com a menor de idade, às vezes é treta, falo sobre rap que agrega, se você não aguenta, mano, esqueça, é, mas o seu local está parecendo naquela drogaria, porque só vem, mano, as drogas dessa rima, a massa cria. Falando que eu sou slapstick, não estou entendendo o seu clima, conheço sobre o rap nacional, por isso que eu estou falando sobre tudo que dá na minha telha, você falou que é gog, mas está mais para Van Gogh, tipo o aldo do crioulo, eu dou um nó na sua orelha. Bravo, pá, pá. Bravo. Bravo. Você está ligado que o bagulho é muito louco, irmão, em tão tranquilo você sabe qual que é com o outro, porque na quebrada se você confundir focinho de porco com o tomada, perde o pescoço, perde o pescoço, mas eu não perco o meu, está intacto aqui colado com a cabeça, Então o que você tem pra dizer Achou que ia ganhar do Apollo Meu mano, eu só respondo esqueça Você tá falando muita merda Por isso que agora, meu mano, a sua púpula dilata Você falou até sobre nó O seu nó vai ser na garganta Vai ficar até parecendo gravata É isso, meu carinho Vai ficar bonito e elegante Vou pro baile, olha eu lá bailando Por enquanto eu vou mostrando o que é freestyle Descola o seu pensamento do seu crânio Nossa Que isso, hein, magrão Que isso, hein Nossa, mas você tá amassante, meu filho Toma Isso Você viu, né, é isso Isso é do jogo, eu sou é lutador Você nasceu pra ser um vencedor Da hora de verdade que você nasceu pra vencer Mas, mano, aonde você nasce pra botar sua cara Eu venho nessa luz e eu só vim pra te bater Brabo, brabo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá Pra você prova que você é do condomínio, tá ligado o que tomar no peito? Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Pra você achar que é da hora, tá ligado que eu venho com dois pés no peito? Pra você achar que o criminoso é o crime, se você nasceu na favela, pra Filipina tá do jeito, tá? Porra nenhuma, você fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora você falar de respeito quando convém, quando eles vacilaram, você não teve respeito comigo. Da hora, da hora. Eu não pago, eu sei acostumado. Como se eu sabia que a batalha é o que eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou, isso não é o trabalho dele, seu chorão. Brabo, pá. Para de ser frustrado, você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, é só improvisação? Ei, para com isso, você tá ligado, meu mano, que eu passo verso e vou além. Você paga de pá, é um debochadão. Mas você só conta o verso pra ti, quando convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder, eu vim no canto reclamar. Brabo, pá. Brabo, 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 brabo. Brabo, brabo. Brabo demais. A gente erra e nós também sonha. Mas você podia ter errado e ficado quieto e tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, você não elabora. Eu não tô explicando o meu erro, tô causando o seu enterro. Tô fazendo minha função de MC, rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, você tem que atacar. Mas você tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que você tá fazendo. Você tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem e eu errei a rima. Devolve minha bola que eu vou embora. Brabo, tá? Brabo. O Prado amassou. O Prado amassou. O Prado já passou. Tudo que você fala vira graça. Eu já vejo sua torcida arregaça. E da hora, mano. Esse é seu progresso. Mas não adianta. Você fica só carcaça. Você fica até sem graça. Acobriu. Foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta. Você me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu partilheiro. Como eu perco pra essa anta? Puta que pariu. Como perdeu? Mas como você perdeu, mamãe. Você falou um monte de coisa. Mas você tá pangando. Porque eu deixei eu te dizer. Vai se fuder. Você não perdeu pra mim. Como eu confiei seu forro. Você perdeu pra você. Mas... O que você me mata? Eu pego a sua visão. Você foi amassado. Virou no meu bolso. Você fica pecado. Troca o flow. Mas eu faço uma rima melhor. Eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano. A conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que você é fraco. Eu mesmo que sou meu adversário. Você tem o espelho que eu encaro. O único mano que já me deita na palavra. Porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário. Você tá fudido pra caralho. Porque vai ter de comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no dia que nós foi o trabalho. De fazer aquela única maneira. Acabei contigo aqui, magrão de brincadeira. Olha só. Você falou que eu copio o flow. Que eu copio a rima. Não, eu copio o flow. O rima eu faço uma melhor. Não, você não pensa melhor, parceiro. E eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo a trincheira. Eu não mostrei com você o meu espelho LED plástico. Por isso ele não quer. Bravo, bravo, bravo. O meu divino tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho. E quando você chegasse de novo, ele ia quebrar. Bravo, bravo. Essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, o seu espelho LED vir com falar pra mim como é que você vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar? Espelho, porra, escorra. Como é que você não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro. Senão você não vê seu reflexo. Burro pra caralho, caralho. Tá fudido. Você que já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro. Você é astuto. Eu fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. Caralho. Bravo, bravo. Abassou, 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 mano. Abassou. Abassou, abassou. Respeito, sem maldade. Aí, aí. Oh, oh, oh. Oh, oh. 3, 2, 1. Viva. E no máximo respeito. Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Você sou seu filho, eu respondi com o trocadilho. O menino é bonito. Nasceu igual a minha cunhada. Não, 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 não. Tô bravo demais. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu sou o Homem-Aranha e você é o Venom. Mas você tá na minha teia. Então é melhor você ficar firmão. Que contuprado vai ficar pra trás. É o Venom, tinha tudo pra ser um herói. Mas você é língua grande demais. É assim, meu mano, você tá na pista. Na minha realidade, eu aprendi que herói e vilão são pontos de vista. Aí você vai vendo como é que é, meu mano, com a improvisação. Eu posso até ser herói, mas se do ponto de vista do sistema, o Johnny é sempre o vilão. Tá só aqui, irmão? Você é o vilão. Tá ligado que aqui você se dói. Porque veio o cara que era desacreditado te batendo como uma história de herói. E agora você vai ficar pra trás. Porque babatei no prato. Te falta uma vitamina. Vai tomar na lata. Porque eu sou um herói sem capa. E você é um vilão sem rima. Bravo, bravo. Eu posso ser seu MC sem rima. Mas vai vendo como é que você tá de capa. Só que a sua capa ficou presa na turbina. E eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano. Deixa só eu te dizer. Você falou que é o Homem-Aranha. Olha seu peso, gordão. Se você subir no prédio, ele cai em cima de você. Johnny amassou nessa, mano. Fatality, tá? Fatality. Tá ligado, irmão? Eu faço rima de improvisação. E é por isso que eu não vou subir no prédio. Eu vou repetir a improvisação. Tá ligado, meu parceiro? Que o Prado não é vacilão. E é por isso que eu não vou tentar subir no prédio. Porque desde criança, acostumado a ser pesadão. Sabe por que que eu vou te bater? Porque você não tem nível. Quem sobe no prédio pra correr é você. Olha o forte da Norte. O Prado é o senhor incrível. Deixa tranquilo, meu mano. Que aqui é sem truque. Então vê se fica verde. Fuma algum bagulho. Tenta a volta de pink e ver o Hulk. E agora no style, você não tem rima, tem teta. E desde pequeno, o seu maior sonho é conseguir pular a roleta. Bravo, 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 bravo. Imagina se a sua ideia é feia. Eu fiquei três anos pulando várias roletas pra poder chegar aqui e rimar na aldeia. Tá ligado? E você não arruma nada. Que o Prado não tá de balaclava. Fora que eu sou o Hulk. Eu sou o Hulk com dor de dente. Com raiva, eu sou o pior do que você pensava. Nossa, que isso, hein? Eu não sou o Hulk. Mas você quer ver o pai de raiva? Então deixa o pai com dor de dente. Brava. É mais fácil a dor de dente me matar. Que se eu esperar o Prado, eu vou cansar de esperar. É isso. Bravo demais. Bravo demais, mano. Mano, rapaziada, rapaziada. Essa batalha foi brava demais. Insano. Fatality. Mano, e também foi muito engraçado, mano. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima sua logada aqui. Rima sua logada.